Tira essa lufagem! Ai, Jesus amado! Ai, 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 ai! Ela se soltou! Diabo! Ai, meu Deus! Ela desmaiou, gente, ela desmaiou! Por que ela desmaiou? Ela desmaiou! Ela desmaiou! Ela desmaiou! Tiago, ela bateu a cabeça! Tiago, ela bateu a cabeça! Renata, ela bateu a cabeça! Tiago, e se ela bateu a cabeça? Tiago, vamos embora! Renata, vamos embora também! Renata, vamos embora! Eu vou ter que ir na onde que eu vou ficar? Não, eu não sei, vamos pra nossa casa Hoje, eu não sei! Gente! Tiago, você viu que... Ela bateu a cabeça, eu acho! Eu acho que ela se machucou! Cara, vamos tentar mais uma vez! Senão a gente vai ter que ir! Não, velho, vamos embora! Você tá vendo a situação e eu vou ter que fechar essa casa aí e eu vou embora! Abandonar, mano! Vou fazer outra coisa, mano! Vou embora, você tá vendo! Olha o jeito que eu tô, mano! Tô tremendo! Olha a lâmpada, gente! Piscando! Cara, você viu? Ela tem muita força, velho! Muita força! Não é ela! Mano, o clima lá é muito pesado, mano! É muito foda! Eu nunca vi nada assim! Minha cabeça tá explodindo, cara! Eu nunca vi isso, cara! Nunca vi isso! Você é louco! Eu não vou conseguir nem dormir essa noite, mano! Você não deve tá nem dormindo essas noites! Não tô, mano! Não tô dormindo, mano! Eu presenciei tudo disso aí, irmão! Já faz tempo que ela tá assim, Renata? Ah, vai fazer por quase mês aí! Meu Deus do céu! E por que que você não falou nada, Renata? Nós tava juntos no final de semana! A gente não tava grave, igual eu tava, Thiago! Eu acordava e ela tava tomando água! Acordava e ela tava no banheiro de pé! Coisa assim que eu achava normal o seu nome! Mas depois foi agravando, irmão! Foi agravando, foi agravando! Eu acho que a coisa tá tomando posse dele! Não sei! Eu vou pegar ali e vamos ver! O que que você vai pegar? Tem uma água benta! A gente vai jogar água benta nela! Vamos ver se é legal! Ai, Thiago! Renato, vamos embora! Fala pra mim! Como que ela se desamarrou daquela corda? Gente, e ela bateu a cabeça! Não sei! Não sei! Eu falei pra você que ele ia ter força! Não tem força! O negócio tem força, mano! Tem poder! É outro mundo! Nós somos homens! Ela bateu a cabeça! Tinha que dar uma olhada como que ela tá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Meu Deus do céu! Olha isso, gente! Essa aqui é água benta, cara! É uma água muito forte! Muito poderosa! É que a gente sempre usa, né? É que a gente sempre usa! Eu falo com você! 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 A misericórdia! Olha isso! Olha essa! Foi aqui, cara! Não! A gente tinha que olhar ela que ela bateu a cabeça! Aqui, ó! Não! 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 Ai, gente! Até a geladeira, ó! Ela não tava! Ela não tava! Ela tava aqui embaixo, gente! Ela não tava! Ela tinha caído! Não tá! Não tá! Não! Só tá a vela! Só tá a vela! Só tá a vela, gente! Ai, meu Deus do céu! Não! Ela não tá aqui, cara! Não! Ela não tá aqui, cara! Ela não tá aí! Ela pode estar com um solto, algum lugar! Aqui ela não tá, também! Não! Não! Ela deve ir embora da cama! Olha! Não confia! Não! Ai, meu Deus! Nada! Nada! Está com uma cara! Não! 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 Vamos olhar lá em baixo? Ela deve estar lá em baixo, eu não olhei debaixo da cama. Meu Deus do céu. Olha a giradeira, olha a giradeira. Ai, gente. Está vendo? Olha. Ai, ai, ai. Está desaluminando aqui. Cuidado, gente. Está sugando essa bateria? Está vermelha, gente. O que foi isso? Não, não internei. Não internei. Nossa, calma aí, Gato. Até eu estou apavorada, Thiago. Amor, desce. Vê salta aí. Calma. Está muito escuro. Vai. Cuidado. Ela não está, mano. Ela não está, mano. Nanda. Ela tinha caído aqui, ó. Você encostou. Sim, ela estava acabando aqui. Não. O que está ali no chão? É coisa dela? É sangue dela? Não, né? Ai, que susto. Ela tem uma da cama? Não. Foi isso. Tem alguma coisa ali? Ela está lá. Tem mais cômodo lá? Tem mais cômodo lá? Tem mais cômodo lá? Gente, o que é isso? Meu Deus Tá se batendo, cara, olha lá, tá esfriando o quilo, cara E aquela corda ali, porque ela tá tentando se forcar, mano, olha lá, ela tá tentando se forcar, o diabo tá fazendo isso com ela, gente Entra lá, tá aqui, entra lá Meu Deus Olha, isso aqui é para o seu vento, tá Ai! Ai, Renato! Renato! Caraca! Ai, meu Deus ai meu deus do céu ai ela passou ali gente ela passou ali queima ela isso aqui cara olha lá Thaís ai meu deus ai que horror ai que coisa horrível Thiago ai gente olha que coisa horrível vai machucar ela ai meu deus ai ai gente boitada de ação deixa ai aqui Vamos, vamos ficar aqui. Vamos, vamos ficar aqui. Vamos, vamos ficar aqui. Me ajuda. Ai Tiago, coitada. Não, vamos ficar aqui. Me ajuda. Me ajuda. Ai meu Deus, ai Tiago. Nada. Ai que. Ai, ai, ai. Ai, Tiago. Ai, ai. Ai, ai. Ai... Ai.... Ai... Ai meu Deus do céu! O que tá acontecendo? Gente, o que tá acontecendo? Tiago! Meu Deus do céu! Gente! Tiago! Pegou fogo lá! Gente, não para de ir ela ali! Tá pegando fogo! Você tá aí prendendo o nome de Jesus Cristo! Tiago, tô pegando fogo lá! Hã? Nanda? Ela tá no fogo! Sai daí, Nanda! Nanda, sai! Sai de perto do fogo, Nanda! Porque ela morre! Não! Tiago, tira ela! Renato, desce! Tira ela! Sai, Tiago! Sai! Sai, Tiago! Sai, Tiago! Tá, tá bom! Já sobeu uma gabeta, não deu certo! Já fizemos muito, só não deu certo! Vai ter que fazer o café! Ai, meu Deus! Gente! Você viu o fogo lá? Você viu a ladeira no fogo? 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 Ai, Tiago, eu não tô bem, não! Tiago, isso aí não é real, irmão! É fogo! Você põe um monte de coisa nela, irmão! Tiago, eu não tô bem! Vamos embora, vamos sair daqui! Eu falei assim, irmão! Ué, é muito pesado! É muito pesado, mano! Muito pesado! Eu nunca vi isso, velho! Ai, meu Deus! Tiago, vamos sair daqui! Eu não tô bem! Eu nunca vi isso! Olha a luz, mano! Não para de piscar, gente! Vai ter que sair daqui, cara! Olha isso! Você vai ter que sair daqui, velho! Vamos sair daqui! Como você não pode ficar aí, não, cara! Eu não tenho o que fazer, não, velho! Já fiz todo! Você viu aquela ladeira de fogo? Você viu? Vamos sair daqui! Não surgiu aqui, irmão! Eu preciso pegar fogo perto de mim, Tiago! Vamos, velho! Não tem nem o que falar! Eu não tenho o que falar, Tiago! Pagou tudo, gente! Pagou tudo! Ai, meu Deus do céu! Eu acho que é pior quando apaga! Eu acho que ela tá com mais força, cara! Fecha o portão! Renato, fecha por esse portão! Deixa ela aí! Ai, meu Deus! Aí, ó! Vambora, Tiago! Vambora! Hoje não dá, não! Vocês vão deixar aqui? Vambora também! Não, mano! Eu tenho que ficar aí, mano! Infelizmente, tu tá comigo, irmão! Sei lá! Vê o que você pode ajudar, irmão! Vai lá! Descove alguma coisa! Um padre, um bispo, um pastor! Um missionário, alguma coisa, mano! Traga aqui! Vambora! Eu não tenho, não tenho como! Eu vou te levar pra um hotel! Então, você fica num hotel hoje, mano! Você não pode ficar aí, não! Não tem como que eu vou deixar a menina aí, irmão! E o Nino passou! Ela sempre fala pra mim, eu cuido da menina! Eu tô aqui na restaurante! Como, cara? Eu tranca ela! Mano! Eu tranca ela lá embaixo! Dá um jeito de ponhar uma torta lá! Deixa ela lá, mano! Eu tenho que ficar aqui, irmão! Desculpa! Vai! Dá um jeito de selecionar isso aí pra nós! Pra você, talvez, voltar a ajudar eu indo! Vamos! Vamos ver, né? Vai ter que dar um jeito de... Ajudar ele de alguma forma! Olha lá! Mãe! Amor, eu quero sair daqui! Eu não tô me sentindo bem! Eu não tô me sentindo bem! Se não, eu fico aqui até o clima que eu parar, mano! Então, sei lá! Não tem como eu ir, mano! Você tá passando isso direto, velho? Toda onde? Direto, irmão! Direto! Você viu isso! Você já viu alguma coisa mais forte que isso aí, velho? E a água ficou lá! Água benta! Não vou lá pegar, não? Você tá louco, velho! E, Renato, quando que ela volta normal? Só quando o raio diz? Ela dorme! Ela dorme! Ela dorme! Passa o tempo daí lá! Volta! E o que ela fala depois? Normal, mano! Normal! Pessoal normal! Mas não lembra? Não lembra! Não lembra! Não vamos ficar aqui fora até ela dormir! Tchau! Cara, eu vou ficar aqui com você! Não quero gravar mais! Não quero gravar mais! Pessoal, eu vou encerrar por aqui! Eu nunca vi isso! Eu vou ver alguma forma de tentar ajudar o Renato! Ajudar ela também! Minha força é muito forte! Muito forte! Cara, eu tô todo machucado! Eu fui arrastado! Fui arrastado! Fui arrastado! Da escada! Ela me atacou! Eu nunca vi isso, cara! Mas amarrou ela! Ela desamarrou! Renato, ela vai ficar aqui com você! Não, mano! Não se preocupe, mano! Não se preocupe! Não vai lá! Cuide! Você tem teus filhos lá! Eu tô família! Eu... Qualquer coisa eu... Eu brito com vocês! Não ouvir! Vocês vêm! Cara, a gente vai vir te ajudar, mano! Vai vir te ajudar! Vão até o fim! 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 Porque... Eu vou encerrar por aqui! Vamos esperar ela dormir e ver o que acontece! A gente vai ficar por aqui! Se a gente resolver entrar lá dentro... Não sei! A gente grava? Não sei, cara! Não sei! Eu tô aguentando mais! Não aguento! Vão até o fim! Eu tava�く instead! Tão hovering nee! Vão depois! A gente vai vir forte!